Fala rapaziada da Matilha, Titilha, 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 Monte do Soares, Jorginho, Luizão e Cunhadão tão na área, simbora pra mais um vídeo, chega logo metralhando o seu like agora no início que você vai ver filhotada top então dá logo agora pra dar aquela moral, vai no joinha, só clicar lá, coisa rápida, você ajuda a gente e você que ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, tá aqui, não sabe nem fazendo o que se inscreve, se inscreve, embarque na locomotiva Monte do Soares, o canil mais pica, mais sensacional do Brasil tá aqui o Luizão e Cunhadão, hoje a gente vai mostrar pra galera o que Luizão, qual ninhada, fala aqui a ninhada da Tayla com os corpos, Tayla com os corpos, a Tayla é a nossa Trichoco, irmã de ninhada do Sub-Zero da Itália e da França, correto Luizão? E o escorpio é o chocolatão mais pico no Brasil tem chocolate mais pico que o escorpio no Brasil, Luizão? Fala aqui pra galera não e tem tri, rapaziada, bota, tem gentri, bota, tá soltando filote tricolo igual aço, você já viu um chocolate mais pico que o escorpio? não não? não nunca, né Cunhadão? nunca e a filotada dele, tá bonita? não sou, toda filotada que a gente mostrou até agora, sensacional Cunhadão? tudo você já viu um filote de cachorro bonito igual a esses? não você já andou com canil por aí, você roda comigo por aí, Brasil afora não tem, não tem viu? Fala pra galera aqui não tem bate no peito, fala, não tem aqui, não tem, Montes Soares não tem igual tem? é top demais isso aqui tem igual agora, Montes Soares? não nessas andanças nossas de canil, você já viu? a gente viaja desde o Brasil todo aí tem dessa qualidade? não tem tem filote assim? cinco vezes berzilo, caneco todo? não tem aqui tem uma fêmeazinha disponível que a gente vai mostrar vamos começar como sempre a gente começa no vídeo, Luizão, mostrando os machos vem, Luizão vem pra grama sintética do Montes Soares opa, 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 papai como é que é, Luizão? mais, vem comigo mesmo ei, 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 ei esse botão pisca que pisca danado, rapaziada não tem jeito rapaziada, vamos pro pra grama sintética do Montes Soares ex-espirro de pica, Luizão por favor olha o que eu falo olha como que esse cachorrinho já evoluiu, rapaziada olha como que esse cachorrinho já evoluiu olha o tamanho da cabeça olha como que tá troncudo sensacional ex-espirro de pica, deseado eu falei eu falei eu sei quantos espirros de pica eu já vi sair daqui que ficaram os mais lindos das surrinhadas olha só, Luizão ei, 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 ei que doguinho socado sensacional grosso pra fora, velho olha a cabeça desse cachorro é o ex-espirro de pica tá aí, ó tá aí, ó olha só ei, ei, ei olha a cabeça largura a cabeça ei, ei, ei monstro, monstro, monstro curtinho curtinho musculoso olha que toco, rapaziada filhotado não tem nem dois meses, tá? filhotada sensacional esse daí é o ex-espirro de pica toco demais cabeça de jaca, velho olha o doguinho, velho olha o doguinho eu falei isso o cachorro vai ficar fora da curva Luizão já tá mostrando aí, ó a qualidade extrema do papai escorpio segura, neném segura olha esse crânio ei, ei, ei que doguinho um aço isso daqui é certeza rapaziada de cópia dos cópia é certeza de musculatura é certeza de monstruosidade é certeza de cabeça rachada no meio aquela divisão sensacional olha que crânio olha que doguinho sensacional vamos, Luizão pro próximo pega o próximo, Luizão a galera tem que chorar a galera tem que entender tem que entender de confiar na genética eu sou um filhote cinco vezes de berzila rapaziada não tem como surreal tem um aí que eu escrevi o nome dele lá de ferro só que ele é ferro vou até ter que trocar o nome dele é mano é mano 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 aí aí rapaziada olha esse chocolatão escorpio itália mano mano monte de soares ei 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 eu botei ele como ferro lá nos nossos destaques do instagram mas é mano mano na cláudia escolheu no meio de mano lembra não que ela falou isso daí fica na casa rapaziada é tricolo tá ficando na casa tá ficando na casa olha o mano olha a cabecinha curtinha olha a largura de crânio é escorpio é escorpio online é cinco vezes berzila né papai taila itália francesa ninhada dessas cadelas com escorpio só deu pica só deu cachorro filhote fora da curva vai luzão levanta ele para a galera ver manda o monte soares se fica no plantel olha a grossura ei 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 é raridade filho é raridade é monte soares chegando atropelando tudo nos tricolos a gente tá atropelando tudo a gente tá atropelando tudo é questão de 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 tempinho curto agora ei olha mano rapazada olha mano ei mano brau é mano brau esse daí é o pica filho ó olha 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 sensacional que doguinho traz o outro traz o outro macho lhesão traz até o outro macho ali lhesão essa ninhada aí já teve dois que já foram embora tem macho pra ir embora já foi agora só fêmea então traz fêmea traz fêmea acho que tem duas fêmeas chocolate aí traz uma depois traz a outra pra não embolar lhesão tem um macho chocofau aí que tava grosso demais também foi embora ei essa daí tá disponível pessoal essa daí dessa ninhada grossa demais tá disponível você que quer qualidade filho aí ó bem não sei se até sair esse vídeo ela vai ela vai ter ido embora mas até o presente momento ela tá disponível é escópio itália cinco vezes berzila fêmea grossa demais você que a qualidade você que quer ter um pitmonster de verdade com melhor linha de sangue do brasil é é a monte do soares mds line vem com monte do soares line que é certeza de você investir seu dinheiro no lugar certo cadê luizão mostra aí de lado luizão mostra para galera ver a qualidade a qualidade o osso desses cães fêmea tá pessoa não é macho não é fêmea é fêmea filha lila que zona linda 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 cabeça larga triangular muita massa de focinho peitoral muito osso que isso que tem um grande é uma coisa que eu tô falando simplesmente fora da curva fora da curva fora da curva vamos que vamos luizão vamos que não tá depois como é que é a quadra que aí você eu já sei já e e cunhadão já deslizou já saiu da curva e 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 foi sem querer Foi sem querer querendo, né? Sem querer querendo O cunhado disse que já deslizou Já saiu da curva, rapaziada Já fizeram a festa Olha, chocolatona Ih, olha que Bota a mão embaixo pra ela Pra sentir ilusão Por baixo da sua mão Isso, calma ela Chocolatona Do escorpio com a Tayla Olha a monstruosidade desses filhotes, rapaziada Escorpio produzindo muito Você que também quer tirar É só levar a cobertura Do escorpio, do Sub-Zero Mufasa Mister Blue Cachorrada aqui, macho aqui Não falta, você produz igual a gente É só jogar esses dog Nas suas fêmeas Olha o que o escorpio tá botando no chão aí Vai, ilusão, mostra de lado pra galera Olha o que o escorpio do Sub-Zero Tão botando no chão, rapaziada Olha essa fêmea chocolatona Ih, ei, ei É fêmea, é fêmea Tem que repetir pra galera É fêmea Muito osso Muita monstruosidade Simplesmente Sensácio Não Não, simplesmente sensacional É fêmea Escorpio e Tayla Atualizando a ninhada pra vocês Já foi vendida, tá pessoal? Esperando só o proprietário fazer a retirada Simplesmente sensacional Vamos pra outra, ilusão Vamos pra outra A outra acho que tem a patinha branca, eu acho Vê lá Já tem um macho de chocolate também que foi embora, né, ilusão? Não, outro foi Teve um macho de chocolate que foi embora também, não foi, ilusão? Foi Aí, rapaziada Olha essa daqui também Olha essa fêmea aqui De luva branca Ei, é só tanque de guerra Com escorpio é assim Com os outros padreadores de pitmões do Brasil Não sei como é que funciona Com escorpio é assim Então se você quer ter esse desenho mais cobiçado do Brasil Com ossatura, com monstruosidade de cabeça, qualidade muscular É só comprar uma cobertura do escorpio Jogar na sua cadela Que a gente envia pra todo o Brasil, correto, ilusão? Pra todo o Brasil Ser feliz depois E só ser feliz Que aí você consegue também chegar onde que a gente tá chegando Mostra ela aí de lado, ilusão Ei, 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 ei Simplesmente sensacional Essa fêmea, musculatura Eu gosto quando arma assim Que veja a musculatura Desde pequenininho No bíceps, no braço aí, na lateral Monstruosidade surreal Pega lá outra, ilusão Pega lá Essa daí já tá também Essa daí já tá também Só esperando a retirada Nelson que vai levar essa daí Nelson que vai levar Agora vem a... É a última, né, ilusão? A trilila aqui Que vai ficar na casa Trililic zona Assim primeiro, ilusão Exatamente assim Trililic zona Vai ficar na casa Pro plantel É a gente investindo Em coloração Estrutura A gente já conseguiu de sobra aqui Nosso sangue aqui Não falta estrutura Agora Dando uma pincelada Usando pincel E dando uma colorida Construindo o arco-íris Monte de Soares Fêmeazinha Que fica na casa Mostra, ilusão Escorpio Itália Estão mostrando a alinhada toda Até o que fica O que já tá reservado Tudo Só pra vocês terem noção Da qualidade Essa alinhada já teve dois Que os clientes já fizeram a retirada Ei, 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 ó Fêmeazinha Vai ser trincada Vai ser estilo Akira Né, ilusão Vai ser estilo Akira Ela Akira é de uma alinhada Ah, não Akira é da Itália Akira Ela é da Itália Mesma coisa Suas irmãs de alinhada Mesma coisa Trincadinha Monte de Soares Prodúctil Trililac Vem com os pais Aqui é assim Aí eu não sei como é que funciona Valeu, valeu, valeu Valeu Valeu